Alqueva 2, o novo projeto hidroelétrico de reforço da potência de Alqueva, está prestes a ser concluído. As obras em curso na margem direita do Guadiana, junto ao paradão da barragem, entraram na fase final e o investimento de 189 milhões de euros começará a render em finais deste ano. Os primeiros testes estão previstos para os próximos dias. Segundo a EDP, o reforço da potência Alqueva 2 vai permitir um acréscimo de 82% da produção média anual. Ao optar por esta forma de produção, evitando combustíveis poluentes, como por exemplo o carvão, Alqueva 2 evita a emissão de mais de 200 mil toneladas de CO2, um dos gases responsáveis pelas alterações climáticas. A reportagem da Diário do Sul TV visitou as obras de construção da Nova Central. Aos jornalistas, Óscar Librão, engenheiro responsável pelo projeto, resumiu Alqueva 2 como um projeto de energia limpa e renovável. É um projeto que duplicará a potência instalada na atual central de Alqueva e permitirá aumentar a capacidade de bombagem que hoje é determinante também no quadro da expansão das outras fontes alternativas de energia renovável, designadamente a eólica, na medida em que nos permite criar uma capacidade adicional de armazenamento de água, permitindo-nos bombar em horas de baixo custo e produzir depois energia, turbinar, portanto, nas horas de maior valorização dessa energia. E permite, obviamente, também contribuir para a satisfação dos objetivos a que Portugal se comprometeu em termos do aumento da capacidade de expansão das componentes renováveis. Na fase final desta obra estão em elaboração quase 350 trabalhadores, mas a obra chegou a ter, em simultâneo, 550 funcionários. Cerca de 30% dos trabalhadores contratados, segundo a EDP, residem nas imediações da barragem que limita os concelhos de Portelo e Moura. Indiretamente, o projeto influenciou positivamente a hotelaria e a restauração da região.